Alô meu povo de Araruna Pra prefeito não esqueça, vital coxa na cabeça Vice-Havaí da Azevedo É 11 E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparando e vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou Vital coxa disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O 11 disparou, disparou, disparou Vital coxa disparou, disparou, disparou De jeito não é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele, tem medo Depois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança, não tem jeito Pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé E parará-parará papá, parará papá, parará papá, parará papá Vamos juntos à vitória E ele mudou a história É vital coca, meu povo O homem do trabalho, o homem do progresso, o homem que mudou na luna é o Onze E tamo junto, alô meu povo, o homem tá disparado e vai ganhar de novo O Onze disparou, 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 Vidal Caixa disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso, e trouxe a liberdade para o nosso povo O Onze disparou, 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 Vidal Caixa disparou, disparou, disparou Não tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente pulando, é pro lado dele, não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode volta a fé É garantido, tá na cara a mudança, todo mundo tá sabendo Um aumento em confiança, não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode volta a fé E parará papá, parará papá, parará papá, parará papá, parará papá Vamos juntos na vitória, ele mudou a história E parará papá, parará papá, parará papá, parará papá Vamos juntos na vitória, ele mudou a história Tem jeito não, é Onze, é Vidal Costa, prefeito Vice Havaí do Azevedo, pro trabalho não parar Vidal Costa Que o povo quer 1 3 2 1 2 2 3 2 Legenda por Sônia Ruberti